Um homem de 39 anos foi assassinado a golpes de faca no distrito de Itaoca, em Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Irineu Luiz dos Santos era da cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Ele morreu com um golpe de faca no peito. A suspeita do crime, segundo a polícia, é a mulher dele, que após o crime, chamou o SAMU. Testemunhas disseram que o casal brigava demais e que o homem já tinha passagens na Lei Maria da Penha. Na noite do último sábado, os dois entraram em atrito outra vez. E na madrugada de domingo, para se defender, foi o que a suspeita alegou à polícia capixaba, o atingiu com um golpe de faca. Uma parente dela disse que Irineu já havia sido agredido outras vezes. A mulher foi conduzida à delegacia de polícia civil de Cachoeiro do Itapemirim.